Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. E o vídeo de agora é um vídeo difícil de debate de anime de quinta. Estou falando de domingo, mas anime de quinta. Apesar de ser anime de quinta, não é anime de série, seriado, finalizado ou não, e não é anime de fórum do anime também. É mais um OVA que era pra ser de domingo, mas que eu fiz gambiarra e joguei pra quinta por falta de... falta de opção, né? Tem alguns animes que eu poderia estar fazendo, mas resolvi não fazer. E eu resolvi pegar esse OVA de quatro partes e fazer... É um filme como um todo, quatro OVA internos, e fazer um por um. Esse é o segundo, né? É o Short Piece. Short Piece, que é uma obra, em grande parte, entre aspas, produzida ou por assim desfeita, escrita também e dirigida, entre aspas, pelo Katsuhiro Otomo, do Wakira. E esse aqui, o segundo, se chama He no Youjin, chamado também de Combustible. Combustible em inglês, eu acho que é inglês. Então, He no Youjin é um anime que, se eu não me engano, é escrito pelo próprio Katsuhiro Otomo, dentro desse, digamos, especial de quatro obras animadas, chamado Short Piece, lançado... Deixa eu ver quando foi o Short Piece... O Short Piece foi lançado, né? Ele foi lançado em... 2012. Tá? Na verdade, não. Na verdade, ele foi lançado como um todo em 2013. Se eu não me engano, como uma completude. O Tsukumo, que eu fiz da vez passada, foi lançado em 2012. O que eu tô falando agora, o He no Youjin, também foi lançado em 2012. Um foi lançado em... Os dois foram em junho. Os dois foram em junho de 2012. O DVD Short Piece como um todo, aparentemente, junto com a Open, foi lançado um ano depois, em julho de 2013. Então, tem uma reorganização pra lançar isso como um DVD ou algo do gênero, né? Mas eles tinham um ano... Já tinham sido lançados há um ano atrás. Deixa eu ver só pra descargar, não sei se você vê os outros dois, que é o Gambo e o Buki Yossaraba. O Buki Yossaraba também foi... Não, o Buki Yossaraba foi lançado em julho de 2013. E o Gambo, pra ter certeza aqui, só pra certeza absoluta, o Gambo foi lançado em... Julho de 2013. Tá, gravando na tela, vocês entendem a lógica que eu tô dizendo aqui. Ah, vocês podem ver. Tá, tô aqui no Gambo. Julho de 2013. E também o... O... Aqui, no caso, o Tsukumo. Junho de 2012. Foi lançado Tsukumo primeiro. E o Hidno Yossaraba primeiro. Depois, posteriormente foi lançada a Abertura. Que é essa aqui. Junto com os outros dois, pra finalizar. Que é esse aqui, que é o mais longo. Que é o Buki Yossaraba. E esse aqui, que é o Gambo. Que foi lançado junto também no outro. Dia 20 também, como vocês podem ver. Mesmo dia. E aí finalizando o DVD. Tá? Que é a completude da obra. Mas eu vou falar só desse aqui. Do Huito no Yodin. Tá? E o resto eu vou deixar pra falar depois. Os outros dois que falam. Tá faltando aqui o do Tsukumo, já falei. Então, qual a lógica dessa obra? Primeira. Isso aqui é um anime de estilo. É uma linguagem, uma narrativa completamente interessante. Não sei se original, original, original. Mas muito bonita, muito bem feita. É uma história clichêzona. Mas é uma tragédia. Tá? É uma tragédia das fodas. Tem um personagem que tem nome. E o outro não lembro o nome. Que é a Oaka. E aí tem um outro que também tem nome. Que é o parceiro dela. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Porque não tem como não mostrar. O estilo. Sabe o pergaminho? Isso aqui é um pergaminho. Ele é narrado como um pergaminho. Ele abre o pergaminho e conta uma história. E a direção é como se estivesse indo com o pergaminho. Só que ele dá umas... Ele perde a... Digamos... O estilo no meio do estilo. Ele não é 100% o seu próprio estilo. Em vez de eu seguir aqui. Da direita para a esquerda. Como um pergaminho. Como o japonês é direita para a esquerda de leitura também. E a animação. Ele vai... Ele dá uma quebrada nisso depois. Mas ele vai mostrando a cidade. Daí ele dá uma... Ele muda de quadro. Aí ele mostra a casa onde ele tem a protagonista. Que é a Oaka. É a Oaka, né? É a Oaka. Aí é a Oaka criancinha. Brincando no quintal. Depois mostra ela indo... Pra aí volta pra... Aí em vez de ir pra esquerda. Ele vai pra direita. Que é a Oaka vai... Vai mostrando o foco do... 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 Do papiro, né? Do pergaminho. É o protagonista. Aí a Oaka tá brincando aqui. Aí ela vai... Anda lá e tal. E aí muda o pergaminho. Muda pra cá. Muda pra lá. Mas eu dou umas variadas assim. Mas não é grande coisa não. Aí eu mostro o vizinho dela. Que é esse moleque aqui. Que tá imitando um bombeiro... Da capital. Provavelmente Tóquio ou Kyoto. Não sei. É uma das cidades mais importantes do Japão. Com certeza. Ele tá aqui treinando, né? A arte dos bombeiros, né? Que são os caras que combatem o incêndio no Japão. Lembrando que a profissão de bombeiro no Japão é antiguíssima. É lendária. E é especial. Porque o Japão teve incêndios devido a terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, entre outras coisas. Incêndios brutais. Lembrando que a base das casas no Japão medieval era papel e madeira. Queima muito fácil. Teve vários incêndios. Várias mortes por incêndios. Então a profissão de bombeiro foi especializada. E é muito importante no Japão. Aí eu mostro ela brincando com o cara, né? Ambos num corte samurai, né? Tanto a menina quanto o menino, né? E a história é literalmente a pressão da família em arranjar um casamento pra Oaka. Né? E a rebeldia do menino, né? Do bombeiro. Em abandonar a família. Abandonar literalmente a família. Enquanto a Oaka é submissa, subalterna. Tem um casamento arranjado, agendado. O menino, o vizinho dela. E menino mesmo. Tranqueirinha. Roaceiro, né? Ele por sua vez, ele é um... Ele perde o vínculo com a família. Ele é excomungado, excomungado, não. Ele é... Deserdado, né? Porque ele faz uma tatuagem. Ele vira um bombeiro e desonra a família dele, que é de samurai, se não me engano. E aí ele não pode também, de maneira alguma, pleitear a mão da Oaka. E aí a história do anime é só essa. É esse destino trágico de dois amigos de infância. E não podem ficar juntos por motivos ali de ambições pessoais particulares do menino. E também porque ela foi já cedida pra uma outra família, né? Pra um casamento arranjado. A família dela menospreza ela. Ela é só um gado, literalmente. Um produto pra família. E tem toda a cúpula aqui de familiares esnobs e tal. E o sofrimento dela como protagonista, o Oaka protagonista, tem muito sofrimento. Aí num belo dia, na melancolia dela, ela mostra ele fugindo da família, né? Que é o amigo dela de infância. Também o paixão parromântico dela, que é platônico, né? Porque não pode ser efetivado. Platônico no sentido de que não pode... De que um não... De que não corresponde com o outro sente. Platônico no sentido de que não pode ser efetivado. E daí ele é expulso da família e tal. E aí, como eu falei, quebra um pouco a nuance da história, mas o traço é lindo. A animação é linda. A narrativa é linda. O roteiro é clichê. Mas é muito bem dirigido, né? Porque também não é muito difícil, né? É um OVA curto. Aqui é diretor mesmo. É o próprio Katsuro Tom dirigiu o filme. É muito bem dirigido, tá? Mas também não é muito difícil dirigir isso aqui. Aí mostra ele sendo deserdado, né? Pelo pai e tal, né? E mostra também o sofrimento da Oaka. E aqui o poço onde ambos brincavam quando eram crianças. O poço do quintal dela. Aí, o que acontece? A Oaka aqui, que é uma... Uma donzela em perigo, literalmente. Ela tá... Esse aqui é o kimono de casamento que ela vai casar e tal. Ela tá no quarto dela de boas. E ela pega uns leques aqui. Vai jogando os leques pra lá. Tem um monte de... Aqui tudo usa artefala de casamento, né? É ritualístico pra caramba, né? Porque o Japão tem todo ritual no medívo. Pra casamento, pra... Enfim. Coisa de nobre, burguês. Também tem na Europa também essas coisas. Procura de governante, né? Aí ela aqui, cansada, melancólica, ela joga o leque. E sem querer o leque cai dentro dessa lanterna de iluminação. A óleo. E aqui tem, logicamente, uma chama. E o leque cai aqui dentro. Quando ele cai aqui dentro, ele queima isso aqui. E lembrando que eles tinham, na infância, né? Enquanto eles viviam. Visto o incêndio a longa distância. E o alarme dos bombeiros, né? Aí ela vê... Esse leque queimando aqui depois. E spoiler pra caramba. Depois você vê o anime, né? Vejam porque é curtinho. Tem 10 minutos só. E é bem legal. Aí vocês veem depois e veem o que acontece de maneira fluida, né? Que eu tô passando aqui o anime inteiro. Spoiler na cara dura. Mas de todo modo, é bem legal que queima aqui. E ela olha pro fogo. Olha assim, meio que assustada. Ela vai chamar ajuda. Mas ela, em vez de chamar ajuda, ela fecha a porta. E ela fica no quarto. No quarto. Ela não quer casar. Ela deixa o fogo consumir o quarto dela. E o casamento arranjado dela. Aí mostra os bombeiros, né? A galera toda propagando incêndio. A cidade inteira mobilizada. Derrubando o prédio. Pra chamar num expandir, né? Pro incêndio não propagar e tal. Os incêndio começam a propagar. Aí mostra o amigo de infância dela e paixão romântica dela. Como bombeiro. Tentando resgatar a galera ali e tal. Comandando a galera também pra evacuar. Pra derrubar, quebrar. Pra apagar o fogo. Ou limitar o poder de expansão do fogo. Ele encontra ela. O kimono de casamento dela. Ela fugindo em cima do telhado. Da chama, né? Porque é quente, né? Queima. E aí o desfecho do anime. Sem dar spoiler, eu não vou dar spoiler. Eu vou parar por aqui. Aí vocês vão descobrir o desfecho. Se vocês virem, tá? Pra não dar spoiler do que acontece com a Oada. Opa. Com a Oaka. Oaka e com o parceiro romântico dela. Mas, mano. É um anime muito bonito, cara. É muito bonito, cara. E a proposta dele. Não é original nem nada. Mas ele tem, assim, uma narrativa poética. Prozaica, poética. Uma narrativa bonita de se apreciar. Né? É 10 minutos de apreciação. É bem, assim, sem ganância. Você pode dar uma nota baixa pra isso, tá? Porque ele é só animação bonita e direção interessante. Não tem nada essencial. Não tem nada sensacional. O Tsugumo, que era o primeiro anime, era mais empatante. Esse aqui, a história, ela é bem neutra. O Tsugumo tinha ali uma metodologia, uma fantasia, uma interação fantástica. Aqui tem apenas uma dramacidade e um destino trágico de uma família tradicional japonesa. E os filhos aqui, isso é literalmente definido o futuro deles devido às intenções dos pais, né? No caso, o abandono do pai de um filho que queria ser bombeiro, né? E da filha que foi obrigada, porque é mulher, né? Não tem como fugir. A casar com alguém aleatório por laço familiar. Casamento arranjado, né? Então é bem isso, cara. Mas é muito boa a história. Vejam mesmo, cara. É um anime bacana. Então eu vou deixar o desfecho pra vocês ficarem curiosos. Não vou falar o fim. É um desfecho trágico, mas interessantíssimo. Agradável. Muito agradável. E eu não sei se... É triste pra caramba. É triste pra caramba, mas é... O Katsurotomo fez um bom anime, tá? Então é isso. Então, esse review é curto mesmo. Só pra trazer aqui esse OVA de 10 minutinhos em 11 minutos. E até um próximo FD aí de anime. Que você já sabe qual vai ser de quinta-feira. Continuando com Short Piece. Com provavelmente o filme do Gamba. Não é Gamba, não. É Gambo. Gambo ou... Acho que é Gambo mesmo. É o próximo ao Gambo. É o Gambo, é o Gambo. Certeza que é o Gambo, porque o último deles, se eu não me engano, era de fato... O mais longo. E o mais longo era o Saraba. Então é Gambo da próxima vez. E até mais pessoas. Valôs aí. Obrigado pela presença. E vejam esse anime que eu deixei spoiler em grande parte, mas deixei o fim aberto. Só pra sacanear. Então é isso aí. Falou, galera. Até mais.